Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida de todo mal. Nós vamos orar o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que tem o poder para trazer prosperidade, que quando é orado com muita fé, ele abençoa a nossa vida financeira. Esse salmo foi escrito por Davi e eu quero orar com você esse salmo. É importante você entrar no canal todos os dias à noite, quando você quiser ouvir essa oração e orar comigo. Eu quero te pedir que você repita as palavras da oração do Salmo 23 comigo ou na sua mente mesmo, se você não puder repetir as palavras. Eu quero que você prepare a tua vida, o teu coração para orar comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade é misericórdia. me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Pai, o Senhor é o nosso pastor. Supre todas as nossas necessidades. Repreende, Senhor, o destruidor e tudo aquilo que veio para roubar na nossa família, no nosso trabalho. Repreende, Senhor, tudo isso que faz escoar da nossa mão. Traz as tuas bênçãos, pois é as tuas bênçãos que enriquece e não traz consigo dores. Que tudo tenha, Senhor, paz para poder desfrutar com alegria. Nos dê saúde e força para continuar. Nos guie por caminhos certos. Não deixe que a gente erre, mas que no momento difícil, o Senhor nos guie pela mão. Seja o nosso socorro no momento difícil, nos dando a saída. Senhor, que a nossa mesa seja farta. Que nós possamos oferecer, ter para dar. Unge a nossa cabeça com o teu poder. Nos coloque esse óleo, mas o óleo da prosperidade, do cálice transbordante. Que a tua bondade e o teu favor sejam conosco todos os dias da nossa vida. E que possamos, Senhor, agradecer todos os dias por todas as bênçãos. Meu Pai, por amor a Ti, nós te obedecemos. Que as tuas bênçãos nos alcance pela nossa obediência. Que sejamos bendito ao entrar e bendito ao sair. Que o Senhor bloqueie toda a ação do inimigo. Que o Senhor abra as portas. Que o Senhor limpe os caminhos. Que a bênção esteja conosco, em nossa casa. Na onde a gente colocar a mão. Nos abençoe aonde nós formos. Senhor, nos chame para ser cabeça e não cauda. Abre o seu bom tesouro. Tire coisas boas para nos abençoar. Abençoa todo o trabalho das nossas mãos. Que tenhamos para dar e para emprestar. E nunca tomemos emprestado. Que andemos por cima e não por baixo. Que o Senhor faça a tua obra, do teu jeito. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou, deixa o seu gostei. Aqui embaixo, gostei, o joinha. Porque todas as vezes que você faz isso, você avisa o YouTube que isso que você está recebendo é algo bom e importante para você. E assim ele pode enviar para outras pessoas. E se você não inscreveu ainda no canal e não recebe no seu celular essa oração, clique a palavra em vermelho aí embaixo. Inscrever-se. Depois aperte o sininho, todas, e você receberá essa oração no seu celular. Agora, eu quero simplesmente abençoar a tua vida. Debaixo da oração do Salmo 23 e da prosperidade, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que a unção da prosperidade seja derramada sobre você e as tuas mãos. Que a bênção da fartura esteja sobre a tua casa. Que a bênção dos pastos vertejantes esteja sobre a sua vida. Que o cálice transbordante sempre transborde sobre você. Em nome de Jesus. Agora, abençoe alguém com essa oração. Seus familiares, seus amigos, pelo zap. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. Quero só fazer mais um pedido. Siga-me no meu Instagram. Pra Daniele Underline Santiago. Tenho certeza que tem uma palavra de Deus lá pra você. Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Em nome de Jesus.